Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é André do Alfinris Car. Vamos dar um início aqui no canal a um quadro de perguntas e respostas. Acabei achando que não fosse vir muita pergunta. Acabaram chegando 27 perguntas. Obrigado para todo mundo que mandou essas perguntas para mim. Provavelmente daqui a umas 2, 3 semanas vai ter a segunda rodada de perguntas. Dessa vez para a Bezerre. Mas sem mais delongas vamos começar. E antes de eu começar aqui, deixa seu like no vídeo. Se você gostar, obviamente. Se você não gostar, pode deixar o dislike aí também. Manda bala. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, toca o sininho, dá uma volta. Faça a palhaçada toda que os blogueirinhos pedem. O álbum, na verdade, está todo composto. Ele vai se chamar Love, Hate, Hope, Despair. Vai contar com 13 faixas. Infelizmente, devido a essa pandemia, o processo todo de gravação foi colocado em old. A gente não conseguiu seguir com o cronograma que a gente tinha especificado. O álbum sairia inteiro agora em setembro. Inclusive, a gente faria o lançamento no show do Tristani. Mas, infelizmente, esses planos foram por água baixa por causa do Covid. E toda essa loucura que virou o mundo. Mesmo assim, devagar e sempre, a gente conseguiu gravar algumas coisas. E a gente acabou mudando um pouco a estratégia. A gente vai lançar as três músicas do disco. Primeiro, em forma de single. A previsão é que seja uma vez por mês, começando agora, dia 31 de julho, que vai sair A Curse of Mankind. E a gente pretende seguir nessa toada até o final do lançamento de todas as músicas. Para aí poder lançar o segundo álbum e fazer uma festa com esse lançamento. Bom, de elementos novos, a gente quis sair um pouco dessa, vamos dizer assim, onda padrão de strings no Gothic Metal, no Alternative Metal. E a gente está explorando alguns elementos novos, como usar hammonds, usar synths mais eletrônicos mesmo. Também, com a adição do Ícaro nas baterias, ele traz uma raiz, uma brasilidade muito forte. Então, nas linhas de bateria, a gente tem muita influência de cultura nacional. E isso daí acabou dando uma mexida no estilo do nosso som mesmo. Acabou dando mais vida. E era uma coisa que faltava. Então, eu acho que vem coisa boa por aí. Para esse álbum, a gente pegou, vamos dizer assim, o que foi de bom e de ruim do primeiro disco. E a gente percebeu que, por mais que a gente goste de certos temas fantasiosos e tudo mais, nada, e isso serve para direção de vida, para todas as bandas, nada vai conectar mais uma banda com o seu público do que experiência pessoal. Do que troca de valores, troca de histórias mesmo. E isso vocês vão ter muito nesse segundo disco. Acredito que as 13 canções são todas inspiradas e giram em torno desses quatro sentimentos que dão nome ao álbum, que seria amor, ódio, desesperança e esperança. Então, eu acredito que vocês vão gostar, como eu disse, vem coisa boa por aí. Rio, na verdade, eu saio da perspectiva do compositor e eu entro na perspectiva do objeto. Porque essa música, na verdade, ela foi escrita pela Desiree, para mim, vamos dizer assim. Eu fui o ponto principal. Eu tenho diversos problemas de saúde. Eu já tive quatro cirurgias na coluna até hoje, todas no mesmo lugar. Já correndo risco de perder movimento de perna, de ficar paralítico, tudo isso. E foram quatro anos bem difíceis. E com isso, ela estando no meu lado, muitas vezes, ela sentia essa dor por mim, sabe? Porque eu imagino, eu nunca passei por isso. Mas deve ser muito foda você ver a pessoa que você ama numa situação desesperadora, na verdade. Na minha primeira cirurgia, foram seis meses de cama. A Desiree tinha que me dar banho, sabe? Umas coisas muito fodas mesmo, que a gente acabou passando. Mas a gente acaba superando. Infelizmente, ficaram algumas sequelas disso. Então, eu não aguento muito tempo de pé, esse tipo de coisa, né? E voltando de um show do The Rasmus, em São Paulo, eu estava com muita dor, muita dor mesmo. E a Desiree começou a escrever alguns versos da canção em português, por estar vendo a minha situação naquele momento. E ela me mostrou, metade em inglês, metade em português, que ela tinha feito. Eu gostei bastante. E aí eu quis mudar um pouco e me colocar na perspectiva também de quem está olhando a situação. E aí eu escrevi o refrão. Basicamente, a composição foi feita dessa forma. A parte da música foi muito rápida de ser feita. Eu peguei uma madrugada aí, que eu estava com a inspiração bem latente. Aí eu montei a música. Ela é bem simples. É uma progressão de quatro acordes. Bem tranquila de ser feita. E eu acho que a gente acabou passando a emoção que a gente queria nessa música. Muitas pessoas se conectaram. Nada é mais gratificante para mim, como artista, do que ver depoimentos de pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, se conectando com essa mensagem. Porque, bem ou mal, todo mundo já teve ou acamado ou cuidando de alguém acamado. Se não teve, ainda bem, mas um dia, eventualmente, todo mundo vai passar por isso. E é uma barra, mas todo mundo consegue passar. Por isso, o que a gente fala é clichê, mas quem ama, cuida. Essa que é a verdade. E é nesses momentos que a gente acaba conhecendo o amor verdadeiro. Valeu para quem chegou até aqui. Eu falo pra caralho. Então, esse vídeo não tem como sair em uma parte só. Não sei em quantas partes vai sair. Que nem eu falei, eu preciso de um bar e oito horas para desabafar da vida. Então, valeu para quem chegou até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí